No município vizinho de Rolim de Moura, em Santa Luzia do Oeste, um homem foi detido por portar um documento falso de uma moto, NXR Bróis 150. Ao ser indagado pela polícia, ele disse que a documentação estava tudo certo. O que chama atenção é que, segundo ele, ele recebeu o documento falso direto da mão do despachante. Fomos até o DETRAN, aqui no município de Rolim de Moura, para realmente entender qual é o procedimento mais seguro quando compramos ou adquirimos um veículo de terceiros. Uma dica como servidor do DETRAN, que eu repasso para os proprietários de veículos ou para quem está querendo adquirir o seu veículo, antes de fechar a negociação, traga o proprietário do veículo, venha no DETRAN com o documento do veículo, para validar os dados, para fazer uma consulta detalhada sobre o veículo, antes de fazer o pagamento. A gente vê aí constantemente golpes, vítimas aí, registrando o boletim de ocorrência aqui mesmo em Rolim de Moura, já há vários casos, pessoas caindo no golpe, golpe da internet, o golpe do LX, o envelope vazio. Então, assim, uma dica do DETRAN de Rondônia. Antes de fazer qualquer negociação, tenha certeza que realmente aquele veículo é aquele mesmo, que o documento está o correto, que as informações do veículo batem com a real situação do veículo. Na internet, existem aplicativos disponíveis para se fazer a verificação de documentos de veículos. E o próprio DETRAN disponibiliza em seu site esses recursos. Os documentos hoje são emitidos em papel a quadro, o PDF. Todo papel a quadro, todo documento em PDF, ele tem lá um código de segurança, um QR Code, que pode ser validado por um aplicativo que você pode baixar no Play Store, chamado Viu. Ele é um leitor de PDF, ele é do DETRAN. Você vai pegar o aplicativo, vai ler o código do QR Code do documento em PDF, e ele vai trazer ali a informação de que o documento é válido. O site do DETRAN hoje está bem completo, tem as abas de consulta de habilitação e as consultas de veículos, através da placa e o número do Renavan do veículo, você vai colocar lá, você vai estar tendo acesso às informações dos débitos, se possui multas, para estar fazendo uma compra segura.